E aí, o Cruzeiro? Ah, o Cruzeiro está em véspera de iniciar a Série A, Série B do Brasileirão 2020. Ai, o que é pior? Com menos seis pontos nas contas. Ai, vai fazer o quê, né? É isso que a administração do Cruzeiro deixou de legado aí, né? Mas nada está tão ruim que não possa ser piorado, né? Dá um upgrade pra baixo. Devido a essa dívida com o Denilson, o clube árabe está pedindo o rebaixamento do Cruzeiro à Série C agora. É, por quê? Porque todo mundo sabe que o Cruzeiro não pagou ao clube árabe, né? Algo em torno de 5 milhões e 400 mil reais por esse jogador. Aí, com isso, deu um prazo, o Cruzeiro não pagou, a FIFA rebaixou o Cruzeiro pra Série B e perdeu seis pontos. Mas não para por aí não, meu amigo. Não é porque rebaixou de série e perdeu seis pontos que está resolvido a parada. Tem que pagar o camarada. Tem que pagar o time. Só que não pagou. E por esse motivo, o clube agora está querendo que tenha mais punição. E vai ter. Com a FIFA, quando entra a FIFA, a FIFA não alisa. Cuidado, Cruzeiro. Bom, o Awada, né? É o time dos Emirados Árabes, pediu a FIFA a execução do pagamento dos 5 milhões de presentes que tem direito a receber. Não foi, não recebeu, desceu de série, mas ainda não recebeu. Não resolveu por aí. Não é porque desceu de série e pronto, resolveu o problema. Não, tem que pagar ainda, Cruzeiro. Você vira, meu amigo. Vá atrás de quem deixou o clube na lona, nocauteado, né? O motivo que ele exige é esse não pagamento da dívida referente ao empréstimo do volante Denilson, feito em 2016. A informação foi passada pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues aos seus conselheiros do Cruzeiro na noite de segunda-feira, durante uma assembleia, para votar uma alienação de imóvel da Raposa. E essa reunião foi transmitida ao vivo aí pelo clube, né, das suas redes sociais. Bom, Sérgio disse que aguarda a notificação por parte da FIFA e disse que o objetivo da alienação do imóvel em questão é justamente não fazer loucura e correria para evitar o rebaixamento. Resumindo, eles querem deixar o imóvel, o bem imóvel do Cruzeiro, como garantia. Só que o time quer dinheiro. Ele não quer uma garantia para quando vender, quando acontecer. Ele quer o dinheiro, meu amigo. Você pegou, fez o contrato com o jogador, disse que ia pagar em dinheiro, tem que pagar. Você não disse que ia pagar com imóvel, com joias, com cachorro, com lago aí da Pampulha. Não, é dinheiro. Então o clube quer dinheiro, a FIFA quer saber disso. Eu não sou advogado, não entendo nada disso. Mas se for partir dessa premissa, então daqui a pouco você compra jogador e ainda você não paga. Você vai pagar com coisas que futuramente vão ser vendidas e vão ficar dando chapéu em todo mundo. Isso não vai colar na FIFA. Cruzeiro, Série C está nas portas chegando, viu? Ou então junta aí a torcida do Cruzeiro toda para fazer uma vaquinha e pagar esse dinheiro, que também não é só esse, tem um monte de coisa para pagar. Se juntar a torcida toda, cada mesmo torcida der um milhão, não consegue pagar as dívidas que o Cruzeiro tem. É imensa, é enorme. O que a gente vê na mídia, às vezes é isso aqui, ó. Então, vamos ver. Agora não sei, ele começa na B e termina na C, joga um, dois jogos na B e depois passa para a C, ou ele não joga na B e já vai jogar na C, ou não joga na B nem na C desse ano, só em 2021. É, agora se pensar, né? Mas eu acho o seguinte, e Série C para o Cruzeiro, C de Cruzeiro, olha aí, ó, olha só, a antizada aí, o galão da massa está adorando essa notícia, né? Então está aí, né? Fazer o quê? Não cumpre com compromissos, tem que pagar na forma da lei. E quando a FIFA entra, ou paga, ou desce. Ih, Cruzeiro, eu estou desconfiado que ele não comece, ele até começa a Série B, mas depois para tudo e vai para a C, e, ou então, perde mais 15 pontos na Série B, quem sabe, né? Uma coisa assim, dias cada vez mais difíceis para o Cruzeiro. Se ele se manter numa Série B, do jeito que está, ele não sai tão cedo, né? O Fantasma da Série C já está rondando, e o Fantasma da Série D já está atrás do Fantasma da Série D, aí na toca da raposa. Abre o olho, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí